Olá, meu nome é William, sou engenheiro agrônomo da Agrotec, atuo na região já faz sete anos, junto com toda a produção e desenvolvimento da fazenda ao longo dos anos. Meu nome é Diogo, trabalho aqui na agroganadeira Santa Maria de Lopadiaguaim, distrito de Itaqueri, Alto Paraná, trabalho na estância há um ano. Como é que você percebeu, Diogo, essa ferramenta aqui dentro da fazenda? O que ela te auxiliou? Então a gente usa o Digifarms desde a última safra, uma safra que a gente teve uma grande seca para entrar para a história. E o Digifarms é uma plataforma digital que nos auxiliou muito no manejo dos fungicidas, principalmente com a tomada de decisão. Você conseguiu notar alguma coisa em relação, principalmente com a questão de dosagem e eficiência de cada produto para cada variedade? Se houve alguma coisa em relação à economia de produtos? Como é que foi esse benefício aqui? Sim, tem uma grande diferença. O mesmo produto, a mesma dosagem em relação a determinada variedade, ele muda a eficiência. Então a gente pode estar utilizando um outro produto, um outro fungicida. Então é isso que o Digifarms é para nos auxiliar. É uma plataforma que já está há muitos anos de pesquisa. Não é o mesmo produto para... Não é o mesmo produto. Essa é a nossa filosofia. Para qualquer cultura, para qualquer variedade. Exatamente. Você, como você teve seu primeiro contato esse ano, pela desenvoltura do programa, você recomenda a utilização? O que você pode me dizer? Você tem perspectiva de estar usando a próxima safra? Sim, a gente tem a perspectiva. A gente vai continuar utilizando essa ferramenta. Como eu disse, uma ferramenta extremamente importante para nós. A gente quer cada vez atingir maior eficiência. E a gente recomenda o uso do Digifarms, uma plataforma excelente para tomar a decisão. E a gente vai continuar utilizando essa ferramenta.